salve salve seus loucos da cabra, estou vendendo a minha casa rapaziada, estou vendendo essa aqui por 110kk, mas não pode conversar, já imaginou ter a casa do gosto aqui na hp, área safe, 7 acessórios com um garagem, que dá bastante lucro, imaginou mano, então é isso, pode ser sua, agora vamos para a próxima casa nossa está chegando aqui rapaziada, na segunda casa, tanto que ela é bonita, tem portão, fica no bairro vindo muito perto aqui, chama casa da árvore, que eu gosto de chamar aqui por que não estou vendendo rapaziada, eu vou dar um tempo de GTA, para não perder, para não perder as casas para vender as, 7 acessórios também rapaziada, todas as minhas casas tem 7 acessórios, essa aqui eu vou querer deixa eu ver, vou querer 90kk nesse aqui, que é um bairro bom, mas pode chamar aqui para negociar também mano, mas assim, esse mesmo, rapaziada, o portão tem tudo, pequenininho, muito top, só não vai ter garagem essa aqui rapaziada, essa aqui é casa para quem quer ficar de boa, agora vamos para a próxima casa, bora, a próxima casa fica lá em São Fierro, São Fierro, no bairro do meu país, não é só nós que tem a casa lá, não tiver chegando não rapaziada, eu volto o vídeo, bora, no meio do caminho rapaziada, eu topei com esse policial aqui acho que vou colocar a mão em quadro, mas não devo nada para a policia não é nada, mas não sei, não é обычalha, não me parece rapaziada, não sei, mas não tem E a outra casa minha, rapaziada, é nesse bairro top aqui, ó, olha o bato que tem, ó, pega, ó, olha que casa, rapaziada, pode ser dizer, mano, ah, não, é que eu vou pelo menos andar com uns 10kk, né, pô, Tá ligado que é a casa do gosto, mano, casa do gosto, né, pô, tá ligado que aqui o povo aluga mesmo, se não puder ficar, tá, agora, bora para as empresas, rapaziada, bora lá, para as empresas, olha que casinha mais linda, mano, tudo com 7 acessórios, mano, um garagem, olha o bairro, mano, aí que você vê que toca, os caras tirou as árvores daqui, mano, ficou feio, viu, Esse do, esse do pai da mãe, não, não, e as vendeu também, ixi, por isso que os caras deixou aqui feião, mas tava cheio de árvores, tava tudo bonitinho, mas olha que você vê, olha, que top, gente, olha aí, vamos perder, mano, aproveitinho, aproveitei a casinha do canal, e as 3 casas do gosto, agora bora para as empresas, né, rapaziada, Para chegar lá, eu boto uma continuação no vídeo, e a outra empresa, rapaziada, que fica nesse centro aqui de São Fiel, é essa aqui de Saareia, a melhor da cidade, esqueceu que tudo, fi, e de 41, rapaziada, oi, mas já não deu muito dinheiro, não, pensa, mano, pode ser sua, é porque eu vou dar um tempo de jogar, rapaziada, eu não quero perder, tá ligado, então eu prefiro, Prefiro vender, prefiro vender, pra não perder, mano, vamos dar uma olhada aqui por dentro, rapaziada, ó, na pizzaria, ó, chega aqui, come essa pizza, ó, pô, pô, tudo, hum, entre teu tang, sangue, a melhor pinta da idade, agora vamos lá, o que importa, por quanto você vai me vender ela Goste, bora ver ali eu estou me chamando aqui no rádio, bora entrar no depósito rapaziada, vamos ver Goste, por quanto você vai vender essa empresa super magnífico vou colocar o valor nela, que eu estou pedindo, 38kk rapaziada, 38kk rapaziada, olha pra vocês verem mano, que negócio bom, quantos porcentagem agora, bora ver investimento, 16% rapaziada, a empresa tem 16% de porcentagem, bora para a próxima já vou muito dinheiro hoje estou liso meu filho, estou liso, só olha o chatinho rapaziada já vou muito dinheiro hoje, fábrica de dinheiro, você é louco, você é melhor bora em outra empresa ali rapaziada, vou colocar a fase no vídeo né, que vai chegar lá, mas continua e a última empresa rapaziada, que eu estou vendendo, olha o top, que ela está bonitinha, olha tem 7 acessórios também, muito top que a empresa, entendeu o meu ginásio de luta, desligar o carro aqui, deixa o carro aqui fora, bora ver o ginásio de luta rapaziada olha pra você ver, você pode fazer academia, pode fazer o que você quiser aqui meu filho, pode aprender a lutar pode, nossa mano, o que você quiser que é seu filho, olha isso aqui ó, pão, pode ser seu mano bora ver quantos porcentagem ela tem velho, bora ver mano, bora ver onde aprende a lutar aqui rapaziada olha lá, ali que aprende a lutar rapaziada, pergunta, a maior coisa que tem fica de mim aqui rapaziada, olha, o vai prender o muay thai mesmo que o maior que tem, mira, ai a 훌 bora ali rapaziada então, que interessa bora aqui, bsey como, já entrar aqui em configurar configurar investimentos 18 por cento 18 rapaziada 18 18 18 então é que já tá ligado né vai de pouco mais caro né mano porque essa aqui tem 18 livre mas não é só dois comprou tá vendo então vamos configurar ela aqui vamos colocar o valor dela de 43 kk rapaziada isso mesmo 43 kk com 18% livre rapaziada e seus preços que eu quero mas nós podemos negociar também só achar mais um probleminha aí pô só achar mais nesse meu número aqui ó 1666 70 viu meu número aí o telefone eu usar tudo aqui do jogo mano então rapaziada é isso já deixa aquele laicão mano vou tomar um enquadro agora ó ai 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 eles não podem me enquadrar aqui porque está sem viatura mano mas o que da motinha nem vinha e agora eu vou anunciar né mano a venda ó tá agora o cara a venda a venda a venda de um tiro com ele Então, em pesas com 18% Olha o cara, me deu voz mesmo? Mas por que que... Como é que eu penso que eu tô EFK, né? E vazou fora, né? Eu não vi, não vi, não vi, tá? Tá, dá voz, não deixa eu financiar aqui minha venda Vendo casas ID 215, 408, 417 empresas Com 18% Com 18% Nossa, velho Pera, ô meu Deus do céu Fica aqui esse pontinho ali Ô meu Deus do céu, velho Que o Deus do soa, né, rapaziada? Aí agora Eu vou copiar esse aqui Que não parece o ID da outra empresa, mano Copiar esse aqui Opa, eu tô tocando, hein, rapaziada? Bora aqui, calma, né Se é direito aqui Bora agora copiar aqui, rapaziada, tu? E foi Ah, tem que esperar Bora aqui de novo, ó Iniciar de novo, ó Ixi, agora foi, hein O cara vai ligar, hein E aí, rapaziada? Tá aí os precinhos, entendeu? Qualquer coisinha Deixa eu ir melhor usar aqui Tá pensando no lugar Tá pensando no lugar Posta pra aqui mesmo festivar E goi de bai, rapaziada? Já estamos juntos Já deixa aquele like aí Vem adquirir empresa, hein, rapaziada? Empresa e casa das boas Deixa eu ver como estão as crocs dela Que eu já limpeu as crocs dessas tudo hoje Já limpeu as crocs? Uh, mano, não para Não Deixa eu ver minhas empresas Também já recebi hoje Tem mil duzentos lá Pra pegar depois É isso, rapaziada Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau